Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Brasil é sede de uma nova instituição internacional da área de saúde, o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. Fruto da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, seu principal objetivo é promover o intercâmbio, a reflexão crítica, a gestão do conhecimento e a geração de inovações no campo da política e governança da saúde. Sobre esse assunto, eu converso com o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que é coordenador executivo do Instituto. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Por que foi criado esse Instituto? Qual o objetivo? Eu acho que ele reflete, de um lado, uma coisa muito interessante, que é a presença da saúde cada vez mais no campo da política internacional. Saúde tem um valor cada vez mais importante para as sociedades como um todo. Se nós pegarmos, por exemplo, o conjunto da cooperação brasileira em todo o mundo, 30% ou mais já é em saúde. E o Brasil acumulou nos últimos anos muita experiência com o nosso programa de AIDS, de transplantes, nosso programa de vacinações, saúde da família, uma série de experiências que ocuparam um espaço e já são até motivo de reflexão acadêmica fora do Brasil. A revista Lancet, um dos mais importantes jornais médicos do mundo, recentemente fez um número especial sobre a política de saúde do Brasil. Então, isso expressa, de um lado, a relevância do tema saúde, expressa, de outro, a liderança do Brasil no continente. O SUS é uma referência para todos os países da América do Sul. Nesse momento, a Bolívia, o Peru e o Equador estão inovando nos seus sistemas de saúde, copiando, adaptando, claro, dentro dos seus contextos, muita experiência brasileira. Então, a Unasul, quando a Unasul surge como uma decisão política de união sul-americana, a saúde já aparece como uma área com grande capacidade e potencialidade de poder se estruturar e se organizar. E o Brasil, então, no ano passado, eu ainda era ministro, nós apresentamos a proposta de sediar no Rio de Janeiro um instituto sul-americano para ajudar os ministérios da saúde do continente a melhorarem a sua performance. O Brasil vai ser sede permanente desse instituto? Ele vai ser uma entidade internacional, nós estamos em fase de estruturação. Há três semanas inauguramos com a presença da doutora Merria, que é a secretária-geral da Unasul, o ex-ministro Celso Amorim, agora ministro de novo da Defesa, o Marco Aurélio Garcia, representando a presidenta Dilma Rousseff, presente, e fizemos em seguida um seminário muito interessante, onde todos os países puderam falar do seu sistema, das suas fragilidades, mas também das suas potencialidades que serão colocadas à disposição desse instituto para ajudar os países que mais precisam. O Instituto é basicamente um intercâmbio entre os ministérios da saúde, entre os gestores? Exatamente. O Conselho de Ministros define as prioridades às políticas e o Instituto executa essas políticas. A ideia é que nós possamos trabalhar muito usando o nosso portal, que ele seja um portal que ligue os ministérios, que ele coloque à disposição dos ministérios as melhores evidências científicas, artigos publicados, experiências bem-sucedidas, capacidades técnicas, cursos presenciais e semi-presenciais e à distância, para isso vamos ter uma política de bolsas, enfim. É o que nós chamamos hoje... Está sendo construído um banco de dados comum. Exatamente. Uma biblioteca virtual. A ideia é que seja uma entidade que trabalhe com as redes. Não é criar uma nova escola. É usar as escolas, as universidades, os institutos existentes, pegar o que tem de melhor, de mais validado do ponto de vista técnico-científico, sistematizar e colocar à disposição dos ministérios da saúde. Existe um sistema de informações, vai existir, de informações estratégicas em recursos humanos? Exatamente. A área de recursos humanos talvez seja o grande desafio, porque se você olhar, Lúcia, o que são as instituições? É trabalho humano corporificado. A gente pode ter equipamentos maravilhosos, tecnologia, sistema de informações. Se nós tivermos pessoas motivadas e bem qualificadas, nada vai acontecer. Então, eu diria que o principal desafio do Instituto será ajudar a formar os quadros dirigentes dos ministérios da saúde do continente. Claro que o Brasil vai colocar à disposição o seu conhecimento, mas experiências e capacidades da Argentina, do Chile, de outros países, também serão colocadas à disposição de quem precisa. Em termos de formação do profissional em saúde, como é que nós estamos em relação a essa cooperação e a possibilidade de validação dos diplomas nos diversos países da América do Sul? Uma coisa que o Brasil desenvolveu, que é muito interessante nos últimos anos, foram as 32 mil equipes de saúde da família que trabalham hoje atendendo 100 milhões de brasileiros. Então, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, agentes comunitários de saúde, quer dizer, toda essa experiência de formar e qualificar permanentemente esse pessoal vai ser colocada à disposição dos outros países. Já no caso da validação dos diplomas, como nós temos no Brasil uma lei onde a autonomia universitária estabelece que as universidades têm total liberdade para validar ou não, o Ministério da Saúde, o MEC, de maneira conjunta, estão organizando uma validação onde os médicos que se diplomaram fora podem concorrer a um processo, prova teórica e prática, e se alcançar uma determinada nota, eles terão seu diploma validado e reconhecido por uma universidade pública brasileira, poderão registrar seu diploma no CRM e exercer a sua profissão. A validação automática não é viável, né? Nunca será por conta da autonomia universitária. E o senhor falou em termos de formação de médicos em medicina da família, né? Isso. Que é uma tendência, o programa Saúde na Família, essa estratégia Saúde na Família tem investido também em capacitação. Mas a formação nas universidades ainda não é muito voltada para isso. O Instituto também vai atuar nesse sentido? Com certeza. Nós temos uma rede sul-americana de escolas de saúde pública, uma rede sul-americana de institutos de saúde pública, que vai trabalhar com o ISAGES exatamente nesse sentido. Você tocou num ponto importante, né? Nós temos uma certa contradição de um lado entre um mercado que procura um profissional mais generalista, um clínico, que trabalhe junto com as famílias e que atenda um número específico de pessoas, como a Inglaterra tem, como o Canadá tem, como o Portugal tem, e, de outro lado, uma universidade que tende a formar cada vez mais o especialista e o superespecialista, né? E, hoje em dia, as secretarias municipais de saúde têm grande dificuldade de encontrar um pediatra ou um clínico com esse viés mais generalista para trabalhar no Saúde da Família, porque o que está saindo da universidade são neurocirurgiões, endocrinologistas, dermatologistas. Então, uma aproximação entre as necessidades do sistema e as capacidades do aparelho formador me parece que é um grande desafio, uma questão muito importante. E o panorama dessa formação nos outros países da América do Sul? É muito desigual. Existem experiências... Muito desigual, não é? Até porque os sistemas são muito heterogêneos. Aqui nós temos um sistema único, universal. Na Argentina, nós temos um sistema que lembra muito o nosso dos anos 60, dos institutos de aposentadoria e pensões, onde cada categoria profissional tem o seu hospital, a sua rede de médicos, né? O Chile já tem um sistema um pouco distinto. Paraguai, Equador, Bolívia estão tentando mudar seus sistemas, copiando alguma coisa do que o Brasil vem fazendo. O Suriname, lá em cima, já tem um sistema bem diferente. O sistema universal só o nosso? Só o nosso. Agora, a ideia do ISAG é um pouco aproveitar o que cada um desses países faz de bom, de qualidade e colocar à disposição de todos. Até poder aproveitar, mesmo com o nosso sistema único, universal, algumas experiências... Nós não chegamos na saúde como já chegamos no passado no futebol, né? Nós ainda não somos... Fazemos coisas muito boas, mas ainda temos muito que melhorar também. E ações específicas em termos de vigilância sanitária? O que está sendo pensado? A agenda estratégica da Unasul, onde o ISAG vai atuar, trabalha com política de medicamentos, que é uma questão muito importante e que angustia todos os países. Quer dizer, como colocar à disposição da população genéricos medicamentos de qualidade é um custo suportável pelos sistemas de saúde? A estruturação da vigilância sanitária, aí nós temos muito a ensinar. Nós temos 10 anos de Anvisa, que com todas as dificuldades, já acumulou experiência e conhecimento e pode ajudar os outros países a estruturar seus sistemas. Vigilância epidemiológica, como organizar um sistema que nós chamamos de escudo sanitário, ou seja, para situações de emergência em saúde pública, de monitoramento de doenças, dengue, que é um problema continental, é um problema que nos angustia. Recursos humanos seria a quarta prioridade. E, por fim, a questão dos sistemas universais e dos determinantes sociais da saúde. Que é chamar a atenção que a saúde, ela é socialmente e politicamente determinada. Sem atuar na questão do emprego, da renda, da educação, do saneamento, do meio ambiente, as condições de saúde sempre vão ser precárias. Além dessa reflexão e dessa troca de experiências, vão ser propostas ações práticas? Cursos de formação, cooperação técnica, mobilização de consultores que podem ir de um país para outro, dar consultoria, harmonizar políticas integradas, enfim, a todo o espaço, o universo de grande potencialidade para esse trabalho. E quais são, serão os desafios desse Instituto? Acho que o primeiro seria estruturar um pensamento sul-americano em saúde pública. Ou seja, nós temos grandes epidemiólogos, planejadores, gestores em cada um desses países. Temos experiências de organização de sistemas também heterogêneas. O segundo desafio, acho que é nós nos ajudarmos mutuamente a podermos a qualificar os nossos sistemas. Fazer com que eles sejam mais eficientes. O que nós chamamos de ter um bom governo. O bom governo é feito de quê? De transparência, de competência, de eficiência e de qualidade. Acho que é um pouco, o grande desafio é esse. Como colocar evidências científicas, experiências provadas na prática, sistematizadas à disposição dos países e dos ministérios da saúde do continente. Esse ano, a Conferência Nacional de Saúde vai tratar do acesso ao Sistema Único de Saúde. O que o senhor considera que ainda é um grande desafio nesse sentido? Um dos principais desafios do nosso sistema de saúde é a questão da desigualdade regional e das iniquidades. Nós temos que ampliar a questão da equidade. Nós ainda temos grandes diferenciais. Grupamentos populacionais, classes sociais que têm acesso a determinados procedimentos e menos a outros. Então, eu concordo com essa nova visão do Ministério, do Ministro Padilha, da questão do acesso com qualidade. Acesso para todos, mas garantindo a qualidade. E a conferência vai ser o palco adequado para esse debate. E existe alguma perspectiva de haver também um fórum internacional para esse debate, de construção de políticas comuns? Nós teremos agora no Rio de Janeiro, quero chamar a atenção, 19 a 21 de outubro, no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial da Organização Mundial da Saúde sobre os determinantes sociais da saúde. Exatamente aí, nós vamos ter todos os países do mundo no Rio de Janeiro discutindo o alcance de uma nova política de saúde que não seja apenas uma política que lide com a doença, mas uma política que promova a saúde. O que é promover saúde na sociedade moderna nos dias de hoje? O senhor falou que uma grande preocupação aí de todos os países é essa questão dos medicamentos. Como é que o senhor avalia a nossa situação e a situação desses outros países? Nós avançamos muito com a questão dos genéricos. Hoje os genéricos já são mais ou menos 20% do mercado brasileiro. Ainda temos muito que crescer. O programa Farmácia Popular vem demonstrando que foi também uma decisão importante. Nós temos uma política de acesso aos medicamentos chamados de alto custo, que é muito importante também. Nos outros países é muito desigual. Tem países que têm grandes dificuldades em garantir o acesso a uma cesta básica mínima. Por isso que eu acho que aí é uma das áreas que a gente pode contribuir mais para essa união, para essa integração continental. Essa descentralização que existe no nosso sistema também existe em outros países? Dos municípios serem os... Um pouco distinto porque o Brasil é um país federativo onde você tem união, estados e municípios que trabalham de maneira integrada, mas onde tem autonomia. Quer dizer, a união não manda nos estados e estes não mandam nos municípios. Esse desenho é diferente em muitos dos outros países. Mas a questão da descentralização, ou seja, o esforço de colocar perto de onde as pessoas vivem e trabalham o acesso aos serviços é uma preocupação comum a todos. Só para a gente finalizar, qual a programação aí do Instituto e as propostas de trabalho? Então, o nosso primeiro desafio agora, a nossa programação do segundo semestre, nós vamos fazer cinco seminários. Um seminário sul-americano de vigilância sanitária, um de vigilância epidemiológica, um de diplomacia em saúde, um sobre determinantes sociais, e um sobre um tema que nós não falamos aqui, mas que é muito importante, comunicação e informação em saúde. A comunicação, a informação, olhada do ponto de vista da educação da população, de criar uma consciência política dos cidadãos sobre saúde, é um grande desafio contemporâneo também, e nós vamos estar discutindo isso nesse semestre. E as campanhas são fundamentais para a erradicação de doenças. O Brasil mostra isso, né? Quer dizer, a campanha de polio, as campanhas de combate, de prevenção do câncer de mama, cérvico uterino, a questão da obesidade, enfim, o Brasil tem muito a ensinar nesse campo. Educação, saúde nas escolas. Saúde nas escolas, direitos sexuais e reprodutivos, a questão da camisinha. O Brasil hoje é uma liderança mundial na questão da prevenção da AIDS. A mídia tem tudo a ver com isso. Mídia, comunicação e informação. Disso, obrigada. O prazer foi meu. Eu conversei com José Gomes Temporão, coordenador executivo do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde. Se você quiser mais informações, acesse www.isags-unasul.org e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.